Então, ele tem um impacto bem interessante que mobiliza os acadêmicos do curso de Estética e Cosmética, mobiliza a comunidade interna e externa e também profissionais da área, com intuito de coleta desses cabelos. Os cabelos coletados aqui no dia do evento, que é parte do porte e tudo mais, e os cabelos que são entregues no nosso centro de Estética ao longo do semestre, porque eles são encaminhados para um cabelaço, posteriormente confeccionados perucas, e aí é feita cada uma, duas vezes no semestre, a doação dessas perucas para as crianças no caso. Eu já passei por isso na minha família, então eu sei que é complicado e eu sei que são várias crianças, várias pessoas que precisam, né? O cabelo é uma coisa que cresce, né? E tem tanta gente precisando que gostaria de ter e eu acho super bacana. Eu já cortei por poucas vezes e cresce super rápido, eu acho que vale a pena a iniciativa. Eu me motivou, assim, pelo fato de muitas pessoas precisarem. Então, eu tenho de sobra, cabelo cresce e é uma causa boa, assim, eu quero ter crianças felizes, eu quero ter pessoas felizes com cabelos novos. Eu tenho de sobra, cabelo cresce e é uma coisa boa, assim, eu quero ter crianças.